Olha aqui gente, agora ele tá dançando aqui gente, olha Nossa amiga triunfa Olha tem um gingado da boa, não é gente? O gingado do nosso amigo triunfa Triunfa aqui em Itabeira gente, a parra é boa com esse lecinho aqui Mais um conteúdo aqui pra vocês gente, quem é inscrito no canal se inscreva Quem não é inscrito no canal se inscreva, ativa o sininho, do joinha e comente Nossa amiga triunfa e sua boneca fazendo aqui um show aqui em Itabeira Ele faz as brincadeiras dele na feira de Itabeira, na feira de Afogados E mais feiras aí gente, gosta de brincar, gente muito boa, triunfa Eu fiz sua boneca gente, olha, como ela é bem aprumadazinha, tá vendo? É aprumadazinha essa boneca dele Quem gostar gente, se inscreva no canal gente, se inscreva no canal Vai lá nos comentários, fale alguma coisa só que vocês estão gostando Vim aqui com a família aqui, na praça, tá ali ó, Neves, Oficial, Miqués, tá todo mundo ali ó, brincando Tudo ali, prestigiano aqui essa brincadeira do nosso amigo triunfo O chapéuzinho do Pernambuco, olha lá O chapéuzinho do Pernambuco Tá aqui nossa igreja, olha lá A igreja matriz de Itabeira, Pernambuco Tem um gingado, tem gente, como ela triunfa O nordestino é assim mesmo É... tem um gingado bom, tem um gingado bom, né É... tem um, tem um, tem um, tem um, tem um Tá aqui ó, triunfa esses Não, 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 não Não, não, não Isso Mas não Isso Tá aqui ó, triunfo esses osっとos Na ir a tre ão tá reste Tudo bom, Triunfo? Tudo bom, meu filho. Aí, gente, nosso amigo Triunfo. Sua brincadeira com a sua boneca, gosta de dançar. Isso aqui, deixa eu ver que ele gosta de dançar, vai enraer até derrar o passo. E é? É, porque fica muito cansado, muito no tronco. É. É. Para não errar o passo. Se você errar, fica chato aí na primavera. É, não sai certo. É. É. Raí dos teclados, que é bom topar. Tá bom, Raí? Não, tem de bom quadrado. Beleza, Raí? Ó. Tá vindo aqui só na farinha aqui, Raí? É. Raí dos teclados, tem um canal, gente. Vai lá no canal dele, muito bom. Toca bem, canta bem. Raí é top aí. Os top dos top, hein, Raí? E valeu, gente. Valeu, quem se inscreve no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho e deu joinha. Vem fazer esse vídeo aqui na praça. Paraça Gonçalo Gomes. Paraça Gonçalo Gomes. Eu conheço o cada um, inscreva. Deu joinha em comente, e valeu. Encerra aqui com a nossa amigação Raí dos teclados. Obrigado, papai.